Fala, fala rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês, aqui é a Casa de Games, tá bom, eu não tô na minha casa, né, tô no sítio, curtindo, né, deixa o like ainda, deixa o like, né, deixa o like, se inscreve, tá bom, compartilha, me segue todos os meus seguidores aí, tá bom, no meu Instagram, no meu Instagram, meu primeiro link da descrição, tá bom, vai tá, a minha PSN, tá bom, tem minha adiciona, né, minha adiciona aí, né, eu não tô na minha casa, tô no sítio, eu não tô na minha casa, tá bom, tô no sítio, deixa o like, né, passa aí na PSN, tá bom, que eu vou deixar aí debaixo, né, Vou deixar o primeiro link da descrição, minha PSN, tá bom, que passa aí, né, passa aí no meu servidor do Discord, tá bom, meu Instagram, e o meu, e o aplicativo da Rochinha, tá bom, que eu vou começar a gravar o vídeo lá, tá bom, fazer live, tá vendo como tá meu nariz, tudo bem melequinha, Então, eu vou, eu vou gravar o vídeo lá na Rochinha, tá bom, se vocês quiserem me seguir, vou deixar o link aí, aí eu sei que é uma quantia, né, entra pro meu link e me segue, tá bom, então é isso, então, rapaziada, tamo junto, falou, fui. E vai já pegando.